O que você teve? O que você teve mais dificuldade? Aquela questão do ritmo mesmo? Foi só isso, porque agora no final do jogo eu senti um pouco de cãibra, né? Mas em nenhum momento desisti, mas é isso que eu te falo. A parte técnica eu nem reclamo, porque eu sei do que eu posso apresentar e somar dentro do grupo. Eu acho que o que eu tenho que adquirir é só a parte física mesmo, esse ritmo de jogo, mas isso é com o tempo, é atuando que eu vou conquistar isso. Na verdade, o cara que sabe alguma coisa não se aprende, né? É como o professor falou, é como andar de bicicleta, você aprende nunca mais, né? Mas é isso aí, eu estou feliz pelo que eu apresentei hoje dentro do jogo. Agora, se o goleiro não fosse tão bem naquele lance, ele tinha saído com o seu primeiro gol já, teria sido melhor, né? É como eu comentei ali, ele foi feliz demais, eu aplaudia ele, acho que foi o melhor momento ali dentro do jogo, mas eu vou estar ali perturbando os goleiros, os zagueiros ali, sempre que eu puder estar atuando. E isso aí é que hoje ele estava na noite feliz, mas vai ter noites que eu vou estar feliz e eles não vão estar. Então eu vou estar aí para fazer o gol e ajudar o time. O Ceará tem um ataque, não tem tantas opções assim, né? A diretoria até está buscando outras contratações e tal, e algumas vezes eu pensava, pô, o Silas vai entrar, porque a gente não te conhecia, porque a gente sabe que você poderia render. Você rendeu no futebol cearense, a gente imaginava, pô, vai entrar porque... E talvez o treinador, era o Silas, o próprio geninho, não te conhece tanto, não tem essa ideia do que você pode render. Acho que a partir de hoje ele já pode entender isso, e você já pode ser uma opção mais palpável, mais viável para ele, né? Ah, espero que desde hoje já ele possa estar aí contando comigo, sabendo que eu sou um jogador de velocidade, que também às vezes eu estou centralizado em sua referência, ali como vocês podem ter visto ali na cabeceada. Então eu espero que ele conte comigo mais vezes dentro da Série B, e que eu possa estar entrando aí para estar conquistando a torcida, e conquistando ele também para estar conquistando também a titularidade do time. O time não venceu, você queria vencer, claro. O time, você não fez o gol, quase, você podia ter feito o gol, mas dá para dizer que você sai feliz dessa noite, talvez a noite você sai mais feliz aqui do Ceará, por ter podido mostrar, jogar sem futebol, você sai feliz? Muito, cara. Como eu falei, primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao geninho pela confiança de ter me colocado para jogar os 90 minutos. Eu quero jogar, cara, não importa a maneira, o momento, ou quantos minutos. Eu quero estar entrando ali para poder mostrar que eu posso ajudar o time em todos os momentos que precisar.